Hoje, na nossa edição do canal Eletrografia, teremos o prazer de entrevistar o poeta, ensaísta, tradutor e professor Horácio Costa. Horácio lançou seu primeiro livro, 28 poemas, 6 contos, em 1981. No final da década de 1980, publicou Satori, que recebeu, no ano passado, 2019, uma reedição comemorativa de 30 anos. Na década de 1990, publicou o livro dos Fracta, The Very Short Stories, O Menino e o Travesseiro e Quadragésimo. Em 2004, uma antologia poética de seu trabalho foi publicada pela editora Perspectiva. Seus livros mais recentes são Ravenala, Ciclópico Olho, Bernini, Onze Duodécimos, A Hora e a Vez de Candy Darling e Duas ou Três Coisas Airadas. Além disso, Horácio dedicou-se à pesquisa acadêmica, tendo realizado doutorado referente à obra de José Saramago, escritor que chegou a prefaciar um de seus livros. Tem atuado também na área dos estudos da homocultura, tendo sido presidente da Associação Brasileira de Homocultura. Horácio, obrigado por participar, agradecemos. E gostaríamos já de fazer a primeira pergunta. Sim. Diga lá, é a AB, a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Mas já faz algum tempo e, com relação a isso, se publicou um livro de ensaios, talvez você vá perguntar alguma coisa, daí a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Nossa primeira pergunta, Horácio, é a seguinte. Gostaríamos de saber como você tem lido os acontecimentos recentes no Brasil e qual é, para você, o potencial da escrita, especialmente a de poesia, neste ano conturbado de 2020? Bom, vamos começar pelo fim da pergunta. O potencial da escrita de hoje é o de sempre. Ou seja, não é porque tem guerra, ou porque tem um indivíduo estúpido no poder, ou porque uma dinastia pegou fogo, ou porque cortaram a cabeça do primo do rei, que o potencial da escrita é maior ou menor. Entendeu? O potencial da escrita é sempre o mesmo, é invariável e que bom que seja, porque é alto e funciona ao longo da história, em todas as línguas, em qualquer lugar. É uma das invariáveis. Então, continua, na pandemia, com a estupidez do Bolsonaro, etc., continua a escritura. Por que seria diferente agora? Ou seja, talvez o potencial do sapateado, por exemplo, com arte, seja menor quando você tem problemas sociais ou tsunamis. Porque sapatear sob um tsunami é difícil, certo? Mas escrever poesia não é. Mesmo porque, para escrever poesia, você precisa ter lápis e papel. Ou até você pode escrever na areia da praia, como fez o José de Anchieta, e decorar o verso e ainda escrever em latim. E depois vai para a sua taba e passa limpo, sei lá como o quê. Ou seja, o potencial da escrita é o mesmo. E não varia nada. Agora, claro, os temas da escrita, se ela se abre ao momento presente, podem se invaliar em função de eventos externos. E no caso do Brasil contemporâneo, não vejo por que os poetas não se refeririam à verdadeira hecatombe que a gente está submetido de um tempo para cá. E se isso chega bem ou mal na escrita da poesia, on verra, como dizem os francês. Mas o importante é que você está escrevendo, você vai continuar a escrever, e não há por que não escrever. E a função corrosiva ou encomiástica da escrita é a mesma. Pronto. Muito bem. E você está, no momento, preparando a publicação de dois livros sobre José Saramago. Um deles é uma reedição de sua tese de doutorado, o outro, uma entrevista, que é um momento inédita, com o escritor português. Gostaria que você falasse um pouco a respeito dessas novas publicações. Bom, novas publicações, sim. São várias novas publicações. Essas são duas das novas publicações. E, por acaso, e não mais do que por acaso, dizem respeito a José Saramago no momento presente. A primeira se explica por si só, porque a minha tese, que foi escrita ao longo dos anos 80 e 90, eu terminei a escritura da tese em 93 e a defendi em 94, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, certo? Eu estava morando no México, eu era professor da Universidade do México desde 1987, e foi durante esse período, como professor na Universidade do México, que eu escrevi sobre o José Saramago, período formativo, que é o nome do meu livro, e terminei em 93 e 94, por isso que recebi o PHD em Yale. Mandei para o Lato. Bom, portanto, naquele momento, não se falava do Saramago total, certo? O Saramago era um fenômeno recente na literatura e, por sorte, por acaso, eu acabei me defrontando com a obra do Saramago desde 1984, em função de que uma ex-professora minha da Faculdade de Arquitetura, eu sou arquiteto de formação, eu fiz FAO, USP. Minha turma é a de 1973, certo? Me formei no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1978. E, portanto, eu sempre mantive uma atenção específica para a questão da arquitetura, que continua me interessando até hoje. E, bom, em contato com a Helena Katz, eu vim passar o fim de ano com a minha mãe, em São Paulo, estava morando em Nova Iorque, mas ela estava morando em New Haven, já, em Yale. E a Helena me falou, você já ouviu falar de José Saramago? Eu já escrevi, inclusive, tem dois textos relativamente recentes sobre como que eu entrei em contato com a obra do Saramago. Eu falei, não, nunca vou falar. Aí eu falei, olha, ele é muito bom, romancista. E eu estou lendo aí um livro dele, ótimo, que eu vou te passar. Então, eu me lembro que, antes de eu embarcar para Nova Iorque, no começo de janeiro, eu acho, se não me engano, de 85, ou no fim de dezembro, não sei. Passei o Natal aqui. Vou fazer senha voltada, vou passar o fim de ano nos Estados Unidos. Eu passei pela Casa da Renina, me deu o Memorial do Convento, e eu comecei a ler no aeroporto de São Paulo e terminei uma primeira leitura em New Haven. Depois, ou seja, eu não parei de ler desde que eu cheguei no aeroporto, fiz o check-in, viajei, saí no aeroporto Kennedy, passei pela migração, depois eu peguei o transfer para New Haven, que era duas horas. E depois, quando eu cheguei, finalmente, em New Haven, eu tinha lido e tinha descoberto que tinha um grande narrador na língua portuguesa, que eu não conhecia nada. Então, bom, trocando em miúdos, eu fui, eu estava nesse momento na universidade tratando de definir já um tópico do meu doutorado, isso ao longo de 1985. E eu tinha algumas ideias e o meu tutor, que era o meu querido tutor, o professor uruguaio Emir Quadriguiz Manegaro, também nunca tinha ouvido falar dele, eu falei, Emir, pegue esse livro, veja, eu estou pensando em deixar todas as minhas ideias para colocar tudo em um congelador e apostar nesse cara porque ele é muito bom narrador. ou seja, eu já tinha uma noção do que era um bom narrador e de aquele por acaso era um bom narrador. Eu tinha acabado de fazer 30 anos, eu já tinha mestrado pela Universidade de Nova Iorque, eu já tinha frequentado cursos na Uso de Literatura e tinha publicado o meu primeiro livro que você mencionou, Anderson. Portanto, eu não era exatamente um neófito na questão da literatura, embora fosse arquiteto. coisa que nos Estados Unidos não importa nada e que no Brasil, devido a questões absolutamente gremiais, ficam se defendendo os grêmios dos formados e licenciados nisso ou naquilo e não deixam ninguém entrar. Uma coisa meio provinciana daqui. Ora bem, fui procurar Saramago na biblioteca de Yale, não tinha nada. Através da Interlibrary Loan, eu entrei na biblioteca do Congresso, consegui muito pouca coisa sobre ele e depois, em maio de 85, fui a Lisboa com o meu então companheiro e lá eu comprei algumas edições recentes do Saramago e, de fato, eu me dei conta de que era um cara com muita bagagem para com a gente conversa e, segundo, com muito talento. e quando eu voltei para os Estados Unidos eu tinha a nítida impressão de que um cara com aquele gabarito que não era estudado tinha caído no meu colo, você entendeu? como uma possibilidade de estudo. Isso é o que se diz, tradução da expressão em inglês. É fallen on my lap. Tá? Caiu... Então, daí você pode ou pegar o peso que te cai no colo e botar de lado ou você falar bom, então aqui tem algo, né? E eu resolvi estudar o Saramago, levei muito tempo, fiz muita pesquisa, tive que ir a Portugal várias vezes, peguei várias bolsas, fiz muito relatório com resumo, mas fiz um bom levantamento do Saramago e saiu esse livro em 97, publicado pela Caminho e que teve muito boa recepção crítica em Portugal e, de alguma maneira, também no Brasil, apesar de que a edição era portuguesa, mesmo porque em 98 o Saramago ganhou o Nobel, tá? E, bom, ou seja, não tinha muito livro sobre o Saramago, havia alguns artigos e, portanto, foi uma obra bem recebida. Isso não quer dizer em absoluto que eu não tenha tido, que eu não tivesse tido naquele momento problemas com os estúpidos da banca do meu doutorado em Yale que nunca tinham ouvido falar do Saramago e não foram procurar. Eles não sabiam por que eu tinha feito um trabalho tão minucioso sobre um cara que, para eles, e no período do que eu estava estudando, que era o de formação, não tinha qualidades. Então, por que eu tinha me dedicado tanto a estudar uma coisa sem qualidade? A vida acadêmica é uma vida difícil, né? Como você pode esperar que um grupo de acadêmicos não vá checar a obra sobre a qual eles têm que fazer um exame? É meio patético, inclusive, mas foi o que aconteceu. E, bom, quando o Saramago ganhou o Nobel, então daí tudo mudou e o meu livro em resumo virou um livro de referência para os estudos do José Saramago, não os da época de maior notoriedade dele, mas num escopo maior da obra dele, certo? E, justamente por causa disso, é que teve interesse também numa língua que o Saramago sempre cultivou, com relações, inclusive, a partir do casamento dele com a Pilar del Rio, que é a língua espanhola. Então, esse livro foi traduzido para o espanhol e foi publicado na cidade do México e nos últimos, digamos, 20 anos, eu não estou exagerando, tá? Ele tem tido muito interesse, o interesse é constante, porém, eu nunca consegui no Brasil uma editora que tivesse interesse em publicar aqui o livro. E a edição portuguesa se esgotou e ela hoje é muito cara, os exemplares são muito caros. A editora que publicou esse livro em Portugal, que era a editora do Saramago, que era a Caminho, que era a editora do Partido Comunista Português, foi comprada por uma grande multinacional livreira espanhola, que é a Leia, o catálogo da Caminho não foi reeditado pela Leia, então, o livro passou a ser conhecido em espanhol, porque em espanhol a editora é muito boa, que é a Fonda de Cultura Econômica do México, que é uma potência, e que fez e-book. Então, nos últimos, não sei, muitos anos, eu tenho que recomendar para os meus estudantes e para quem me escreve que comprem é a edição espanhola. Uma vez que a edição portuguesa, e sabendo da entrevista de hoje, eu abri a estante virtual. A edição portuguesa, aqui no Brasil, ela varia de 350 a 850 reais. Quer dizer, quem é que pode comprar um livro um estudante de pós-graduação? Vamos lá. Quem é que pode comprar um livro de, suponhado, 550, 800 reais para ter uma obra que pode conseguir em espanhol? Então, é meio ridículo, mas as últimas vezes que o livro foi citado em tese de doutorado, etc., ele é citado em espanhol. E, bom, agora, pois, felizmente, tem a editora Moinhos que está fazendo a reedição, a primeira brasileira, desse livro que tem publicações em Portugal e no México. E a segunda é, bom, para terminar a resposta, justamente quando eu finalmente conheci o Salamago em 3D, ou seja, ao vivo em cores, em Nova York, em 1985, tá? No final de 85, foi o meu primeiro contato com ele, eu fiz uma entrevista com o Salamago. Entrevista essa que, depois, virou outra entrevista que foi publicada pela revista Cult em São Paulo, que já foi editada em livro, não meu livro, mas da própria Cult e que também foi traduzida para o Resumo. Mas essa primeira entrevista, eu resolvi, naquele momento, que era demais eu ficar me promovendo em cima de um autor que eu estava estudando. E, por uma razão, meio de ética, que eu posso falar aqui, eu resolvi que eu ia esperar, antes de publicar essa entrevista, terminar meu trabalho de doutorado, para, inclusive, não ficar chovendo num molhado, entendeu? Talvez, até se eu tivesse publicado, teria sido melhor. Mas eu resolvi ser discreto, porque essa questão de um trabalho de tese original, você precisa de certa distensão, tá? Ou, pelo menos, era assim naquele mundo lá de há 35 anos atrás. e eu nunca publiquei. E, depois, como eu mudei muito de casa e de país, eu já vivi em vários países, em várias casas, e sempre viajando com muita bagagem, porque, como vocês podem ver aí atrás, eu adoro coisa, adoro objeto, entendeu? E adoro coisa, e tenho muita coisa, e sou um acumulador nato, e pronto. Então, assim, viajava e mandava o container de um lugar para o outro, já. Então, era um tal pandemônio, entendeu? E como eu voltei duas vezes para o Brasil, com dois containers cada vez, com um container. E chegava aqui e nunca cabia num apartamento que eu ia parar, e era complicado, e tá, tá, tá. Tinha caixas que eu não abri, tá? E eu não abri até agora. Agora, ano de 2020. Ou seja, são caixas desenviadas em 1997, tá? Que eu não abri até agora. Eu gosto de acumular, mas eu não gosto de organizar. E eu tenho preguiça. E pronto. Então, agora, eu tinha um... Eu vendi minha casa numérico, eu comprei um apartamento, depois eu vendi esse apartamento, eu comprei este apartamento menor, perto da universidade, e mantive até agora um estúdio no centro de São Paulo. Porque eu não moro em São Paulo, eu moro em Osasco. Certo? Perto. Ao lado, mas não é São Paulo. Porque daqui é fácil de ir pra USP. E bom, e o centro, pra mim, era a minha casa de campo. E a minha casa de campo é perto da Praça da Letú. Certo? Então, eu chegava lá na minha casa de campo e olhava aquelas caixas e tava com preguiça e nunca fiz nada. mas sempre achando que eu tinha perdido esses cassetes aí. Porque aonde eles deveriam estar, que eu sim abri, eles não estavam. Mas daí tinha umas caixas de sapatos cheias de cartas de amigos dos anos 70, sei lá, quando eu fui acumulando. tá? Então, daí agora que eu botei o apartamento à venda, eu não podia mais manter uma zona, um pandemônio de caixa no armário que eu tenho que mostrar pra computativo comprador. Certo? Então, fui lá, tirei, trouxe pra cá, não cabia. Então, aqui eu fui forçado devido à pandemia a abrir as caixas. É. E numa das caixas que elas não deviam estar, estavam as dois ou os dois cassetes. Então, esse segundo livro é a entrevista feita em 6 de novembro de 1985 ao José Saramago num café de Nova York que continua inédita e vai ser publicada num pequeno livro, certo? Que se chama José Saramago 6 de novembro de 1985 em entrevista à nossa causa. Porque foi a primeira vez que eu nunca tinha feito nenhuma entrevista. ele já tinha dado algumas, mas a notoriedade do José Saramago não era muito grande e ele não era um prêmio Nobel, ele estava aí. Eu era um aluno pós-graduando da Universidade e eu que estava com interesse na obra dele, eu estava pensando de fato em me dedicar ao estudo da obra dele, entendeu? Fazer uma tese sobre ele. e nós tivemos essa longa conversa que vai ser editada, que vai ser publicada agora pela primeira vez. Então, por acaso, são dois livros. Agora, além desses, eu tenho mais, mas eu não vou falar depois de outro. Pronto. Muito bem. Nossa próxima questão, Horácio, é referente à homossexualidade. Você aborda ao longo de toda a sua obra, né? Além de abordá-la na sua obra poética, você foi organizador do livro Retratos do Brasil Homossexual, Fronteiras, Subjetividades e Desejo. Além disso, foi presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Com essa vivência, com essa experiência, gostaríamos de saber em que medida o fato de você ser um escritor abertamente homossexual afetou sua inserção e sua atuação dentro do sistema poético, literário, como foi isso? Enfim. Olha, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, não é? Porque, claro, um crítico distante terá um ponto de vista melhor para saber o que eu representei e represento ou posso representar ou deixar de representar na literatura brasileira, se é o caso, ou na língua portuguesa ou no que seja da cultura homossexual aqui ou não sei onde. Mas, sem dúvida, é um marco, não é? Porque a cultura brasileira é eminentemente hipócrita e a cultura letrada brasileira é eminentissimamente hipócrita, superlativamente hipócrita e sempre foi. porque não é que ela virou hipócrita, ela sempre foi e continua a ser hipócrita e talvez seja um traço identitário do Brasil que não dá para mudar, não sei, não sei, porque aqui o valor das coisas é muito negociado em cima de funções. eu vou dizer, eu estava de saco cheio nos anos 70 de ter uma uma vida eu era muito criança eu falava como pode ser que aqui não tem escritor viado que fenômeno é esse? E daí começou a ver o movimento do branqueão de esquina, que foi o primeiro jornal abertamente homossexual do Brasil eu não participei eu era um pouco mais jovem do que aqueles que fizeram um pouco, digo significativamente mais jovem eles estão agora na casa dos 70 e eu tenho 65 certo? então são entre 5 e 10 anos de diferença tá? mas na contracultura começou a ficar absurdo esse status de hipocrisia pra lidar com afinal de contas essa é uma cidade grande ou não é? as grandes cidades brasileiras são grandes ou não são? que? entendeu? era assim um grande conglomerado de gente que se comportava como se fosse Pindamonhangaba particularmente na universidade é que história que perda de tempo entendeu? então aquilo foi me deixando amasalado eu sou muito outspoken eu me sinto muito à vontade falando o que me vem à cabeça e como se dizem em espanhol me sincerando eu sou assim e na verdade eu sempre fui assim a minha mãe dizia que ela nunca tinha visto uma criança que falava não como eu dizia uma das primeiras palavras que eu aprendi foi não então eu falava um não que deixava a paagem não sei o que o adulto que estava perto virava e falava não então como? entendeu? não não eu não estava afim de fazer esse jogo eu nunca fiz o jogo de lamber o cu de ninguém entendeu? não participei de coterie nenhuma de nenhum uma grande pessoa ou eu era amigo dessas pessoas então daí era outra coisa eu tinha uma relação de amizade mas eu não tinha uma relação de vassalagem e nem eu quero ter uma relação de vassalagem para comigo entendeu? e e foi assim não não a esquerda não gostava porque a esquerda tinha um problema que achava que se você é homossexual então você era um pequeno burguês tá? era isso a direita claro a direita estava lá no mundo da TFP que é o mundo até agora de de negação nós estamos vendo aí a negação a negação entendeu? os caras vivem na negação fazem parte de um caldo de cultivo hipócrita sabe de uma coisa uma fala outra coisa e tem gente que segue entendeu? então eu comecei a me colocar como um jovem poeta homossexual e a minha joação tampouco gostou porque para eles era mais importante outro tipo de coisa tá? então se isso me afetou a inserção pois terá afetado mas no fim das contas veja eu estou aqui estou dando essa entrevista tem gente que me ler eu publico e o que eu estou querendo eu quero ser o centro do sistema literário brasileiro existe essa possibilidade hoje em dia a necessidade de você exercer uma prédica dominante quem é que está querendo ser o macho alfa da poesia brasileira? entendeu? eu não estou aqui para isso eu estou dando meu recado e se ele é ouvido muito bem e se ele não for ouvido pois não será ouvido porque tampouco a poesia é tão importante nem eu sou importante nem os meus leitores eu acho que a vida está em outra parte em todo caso la vie est la guerre tá? tá a iuris a vida está em outro lugar o que mais eu posso dizer para vocês? pois agora resulta que há muitos poetas homossexuais muitas vozes homossexuais e é um assunto que me segue interessando e que na academia finalmente devido a um esforço que do qual eu fui e sou parte você já pode falar você já pode tratar de convencer você já pode estudar você já pode ter grupos de estudo que as pessoas não acham que você é um incendiário ou um iconoclasta ou um folgado entendeu? e que você afinal de contas está ampliando as fronteiras do pensamento analítico tá? porque é isso disso se trata por que que nos mil anos de língua portuguesa há um sujeito que foi persistentemente obnubilado por que que nos 500 anos de literatura brasileira este sujeito foi obnubilado por que que até a década de 1980 na república federativa do Brasil o tópico não era estudado nas universidades públicas ou muito de passagem e normalmente nos departamentos de história mas não nos de literatura que catso de instituição literária é essa que exclui pessoas por que com qual autoridade ela exclui escritores da análise da crítica e do cânone tudo bem acho que a próxima questão que ele vai fazer dialoga de certa medida com isso aí né ele aqui vamos lá isso além de poeta você é tradutor e crítico então nós gostaríamos de saber qual é o seu critério de verificação da qualidade de um texto poético como você vê essa questão do valor nos dias atuais em que ela tem sido matizada pelas discussões sobre representatividade pautada em etnia sexualidade e gênero ó vamos lá é é o seguinte nós estamos vivendo um problema de valores grave entre outras razões porque como eu dizia agora há muita coisa que ficou fora do pensamento analítico o meu primeiro ensaio sobre a questão da exclusão da temática homossexual na literatura brasileira diz respeito ao livro foi escrito ainda na década de 80 quando eu estava escrevendo a tese sobre Saramago aliás e eu apresentei numa LASA na Latin American Studies Association nos Estados Unidos se não me engano em novembro de 87 ou será 80 não me lembro mas final dos anos 80 sobre o Barão de Lavas porque o Barão de Lavas não o bom crioulo ora eu eu fiz mestrado e doutorado nos Estados Unidos quando eu estava fazendo mestrado na Universidade de Nova Iorque eu lia o Christopher Street Magazine que era uma revista gay que não existia que tinha sido fundada em função dos eventos lá da da Stonewall ou seja faz parte da criação da consciência homossexual nos Estados Unidos nos anos 70 isso era o começo dos anos 80 e eu todas as semanas comprava o Christopher Street Magazine ora muito bem ou era outro mês bom total num desses números tinha uma um artigo longo sobre um romance brasileiro homossexual que tinha sido traduzido em inglês e que eu que inclusive tinha feito muitas matérias na letra e que tive escolaridade no Brasil em bons colégios e venho de uma família razoavelmente ilustrada certo nunca tinha ouvido falar eu falei ué o bom crioulo foi traduzido para o inglês e recebeu teve uma excelente crítica recepção maravilhosa como uma obra revolucionária no século XIX no mundo nem mais nem menos eu falei que como é possível que a crítica literária brasileira não tenha estudado esse livro e que os estudantes brasileiros bom não saibam desse livro o que aconteceu aqui que o bom crioulo de Adolfo Caminha não chega aos jovens brasileiros e eu fui fazer um levantamento de toda a crítica escrita sobre o bom crioulo tá e escrevi um artigo em comparação entre o bom crioulo e um romance da mesma época um pouquinho posterior de um escritor português e que escrevi inclusive em inglês e que se chama Surpresas no Naturalismo Luso-Brasileiro tá e de lá pra cá eu tenho batido com certa eficiência e não muita assiduidade porque não é só isso que me preocupa nessa tecla de exclusão no cânone de informações que estão lá jazentes no arquivo da literatura e que não entram ao cânone e bom agora no momento em que a gente está vivendo pois água mole em pedra dura o cânone está finalmente sendo visto e quando ele é revisto como nós estamos vivendo agora ele passa a incluir e excluir coisas e quem como eu ensina literatura para jovens afinal de contas eu sou pago pelo estado de São Paulo eu sou um funcionário um professor da US eu tenho que ensinar literatura portuguesa para jovens para vocês certo que nomes eu ensino o que é que eu levo a vocês para que as gerações que me seguem continuem a ensinar literatura tudo isso que você está falando é algo que eu lido todos os dias por exemplo estudando literatura portuguesa medieval eu me dou conta de que tinha poemas medievais de temática homoerótica e só faz tempo que eu escrevi sobre isso também entendeu e nós estamos falando do século XIII certo a primeira vez que se fala de casamento homossexual está numa cantiga olha lá ao redor de 1230 feita em termos de galhofa tá porque um meirinho real um certo Fernando Dias que era valido do rei isto é ele era um funcionário grado para o rei Dom Diniz que era poeta e tinha até uma cabeça bem aberta para ter um meirinho que hoje nós chamaremos de viado viadão entendeu e o meirinho dele tinha que cobrar impostos no reino de Portugal então começaram a fazer os trocadilhos de como não pagar imposto com esse meirinho entendeu então você já imagina o que dá para falar a respeito de um cara que tem que cobrar imposto e que os carros daí começa aquela outra mecânica que é a mecânica do homossexual na sociedade como é que ele é visto que carne ele vale quanto entendeu como é que quanto vale compra por quanto certo está lá 1240 30 não sei adotado mas portanto nós estamos falando de 800 anos de presença de uma temática homossexual na literatura brasileira quem falou disso vocês entenderam ninguém falou tem uns revisores que botaram o dedo na ferida o mais importante deles professor Manuel Rodrigues Lapa que para publicar a sua edição das catigas do escárnio e mal dizer teve que publicar na Galícia porque foi censurado em Portugal entendeu eu descobri por acaso num corredor frio da biblioteca de Yale tá falei crácio isso é uma maravilha tá então eu 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 falo eu vou trazendo isso daí é natural que então agora a gente esteja um pouco perplexo tá porque são temas novos e são autores novos que chegam e você tem um núcleo de referências e de valores que obedecem a uma série a autores a idealidades a outro tipo de coisa entretanto é possível conciliar um universo no qual a os o primado da estética e da qualidade literária com o de novas temáticas etc tenha valor eu acho que é tá porque por acaso quando um poema é bom ele é bom se ele falar de qualquer coisa não importa o subject matter tá ele é bom falando de qualquer coisa ele é basicamente bom e ele é bom em termos de linguagem que é isso tem um barulho vocês estão me ouvindo sim sim bom então é isso então nós estamos passando por uma por um mar revolto e não se deve pensar que se está inventando a roda isso já aconteceu antes ao longo dos séculos tá periodicamente a história literária dá umas voltas para se reacomodar e agora ela vai se reacomodar espero eu e trabalho no sentido de tornar-se mais democrática de incluir mais do que excluir e ainda não excluir com bases de uma ideologia de gênero ideologia de exclusão social ou etc e o que os jovens tem que saber é que para o poema ser bom não adianta só ele ficar falando do tema é como fala a partir do que como é que você organiza esse discurso o que o que o que o que conforma uma uma afinal de contas uma voz poética uma palavra poética isso aí é difícil e depende de estudo tá e eu tenho feito minha parte eu espero que os meus alunos também saiam por aí fazendo a deles e de repente dá certo e se não der certo também olha nós podemos regredir como os maias e pronto acaba a civilização e acabou também ok certo bom Horácio próxima questão é referente ao conceito de neobarroco né dos conceitos que o trabalho lida esse é um pé no saco eu olha na verdade eu tenho muito eu já escrevi as pessoas não me lêem também porque ninguém me publica direito tá assim o meu entre as coisas que eu tenho que fazer é pegar o que foi a minha primeira pesquisa financiada pela FAPESP quando eu tinha vinte e poucos anos que eu fazia arquitetura mas eu não queria fazer projeto eu queria fazer história da arquitetura e estava em formação o departamento de história estava de fato crescendo naquele momento e eu fiz uma pesquisa que fui orientado pela professora Aracel Amaral e quando ela me perguntou sobre o que eu queria trabalhar eu falei que eu não queria trabalhar sobre arquitetura moderna eu já achava que tinha eu sempre gostei de coisas difíceis tá e de desafios então eu achava que já tinha muita coisa rios de de tinta e de de nanquim escrito sobre arquitetura moderna e eu queria estudar desvios tá e fui estudar o estilo neocolonial no Brasil e isso eu estou falando deve ser setenta e seis setenta e setenta e setenta e setenta e setenta eu era de fato petista acho que a bolsa foi setenta e setenta e setenta um negócio assim bom em resumo eu estudei o estilo neocolonial o estilo neocolonial brasileiro que é um dos neos portanto é um revival tá em arquitetura se diz revival é um dos estilos revivalistas que a ideia de revival vem do romantismo basicamente do século XIX tá quando os ingleses começaram a construir castelos medievais só que com os confortos contemporâneos queriam ter ameias e ao mesmo tempo um sistema de chaminés diferente e não sei o que então não dava para adaptar os medievais então eles fizeram ruínas certo começaram a projetar ruínas que ficavam ao gosto medieval mas só contemporâneo tudo isso tem que ver com o romance histórico toda aquela mentalidade do século XIX bom quando chega a nossa ao nosso quintal aqui vem com o estilo neocolonial que era a versão neobarroca da arquitetura portuguesa ou luso-brasileira do nosso período colonial e do barroco português certo nessas cidades que estavam explodindo aqui no Brasil São Paulo Rio de Janeiro não sei etc e daí eu fui pesquisar e pesquisei e ora bem daí você tinha até relativamente há pouco tempo posto de gasolina neocolonial em São Paulo não é maravilhoso um posto de gasolina feito em estilo barroco escolas muitas escolas grupos escolares neocoloniais e vários assuntos assim vilas neocoloniais mansões neocoloniais edifícios neocoloniais e eu achava que aquilo lá era um barato entendeu e quando eu estava pesquisando portanto a primeira vez que se usou o termo neobarroco foi para uma prédica de um arquiteto português que veio para cá porque o mercado de construção em São Paulo estava crescendo muito entre o século XIX e o começo do século XX e que começou a chamar de neobarroco então ele fazia ele projetava casas de estilo barroco na vida paulista sei lá nos jardins não sei o que entendeu não é um assunto só brasileiro é um assunto americano existe neobarroco na América existe neobarroco nos Estados Unidos na área dos Estados Unidos espanhóis e obviamente é um é um um mundo anterior à modernidade ao estilo moderno internacional que veio acabar com isso então a modernidade ela é internacional e ela acaba com essas derivas revivalistas do século XIX por isso eu nunca adotei o termo neobarroco porque pra mim ele começa na arquitetura e ele está enterrado com a modernidade agora o barroco é uma outra coisa porque o barroco é algo que não se pode eu acho circunscrever aos séculos XVII e XVIII é errado isso a era barroca que é essa de dominância do barroco como um vocabulário internacional porém o que leva ao barroco e o que sai o que fica dele depois dessa era é outra coisa tá e pra acabar com a arquitetura o que eu estou dizendo veja bem Oscar Niemeyer era o maior encomiasta ele era o maior elogiador do barroco essa geração dos grandes modernos brasileiros foi muito tocada pelo barroco como é que você vai deixar de lado a uma origem barroca quando você está na capela de São Francisco na Pampulha em Belo Horizonte ou seja da onde vem aquelas curvas e aquelas olejarias na fachada aquilo é só moderno ora só moderno também o que é só moderno pra começo de conversa mas seguramente não é o modernismo anglo germano ou inglês de um misanderoy que é less is more pra nós menos nunca foi mais pra nós pra nossa cultura menos é menos mais é mais e no meu caso eu não sou minimalista eu sou maximalista eu gosto de muita coisa eu acho uma bobagem importar culturalmente um espírito que eu não tenho só porque ele está na moda que história é essa de ter pouco por quê é bom pra zen eu admiro o zen mas eu não sou o zen e é bom também para os quakers pros calvinistas eu tenho origem católica apostólica e romana embora eu não professe e finalmente eu não acredito em Deus mas eu me emociono com uma igreja adorada me emociono cato eu não acho feio se emocionar com aquilo que faz parte da tua cultura profunda então é assim neo barroco pra quem em função do que que neo é esse o barroco sempre esteve aí alguma vez nós deixamos de ser barrocos vem me dizer escuta no auge da modernidade brasileira tem barroco ou seja a nossa modernidade não é a mesma de Hamburgo cato quem que não vê isso tá então tá mal pensado certo somos barrocos queiram ou não e um exemplo do nosso barroquismo estrutural que não afetará a todos e haverá muitas exceções certo justamente é a poesia visual brasileira e que quando eu escrevi sobre isso que tá no meu livro Mar Aberto tá que agora há 10 anos tá editado aqui porque também é desses livros que ficaram editados no México com um monte de tempo e que não foi traduzido nem editado também é um puta saco ficar correndo atrás do editor num país que as editoras oficiais só estão vinculadas à cultura oficial quer dizer editor oficial daqui é pro oficialato entendeu ela não é pra planejar pra pra suscitar e publicar aquilo que não tem guarida tá olha bem quando eu escrevi eu escrevi em inglês um ensaio visual awareness and visual significance in Brazilian poetry tá a significação e a preocupação visual na poesia brasileira eu tinha lido a tese da da Ana Hatterley que afinal se transformou numa numa amiga próxima minha uma musa pra mim a Ana Hatterley eu gostava muito dela e tivemos uma excelente relação ela fez o trabalho de tese dela na Califórnia sobre poesia visual luso brasileira e pra mim quando eu li aquele livro eu falei mas escuta quer dizer que o o a poesia concreta essa questão toda da visualidade tá é tão enraizada na nossa tradição é isso ela mostra por A mais B que é aliás ela não ela não dá assim às vezes as teses são maravilhosas porque elas tem aquela diferença que há na crítica literária entre telling e showing tá ela não fica falando a respeito não fica na 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 ela vai lá e fala a pesquisa é essa tá aqui século XVII século XVIII tal e a riqueza do acervo que ela levantou com os meios de pesquisa americanos foi enorme essa riqueza ela se impõe portanto eu resolvi começar a ler a poesia brasileira desde o período portanto que ela levanta lá primórdios até a minha geração tá e sai um ensaio muito longo depois traduzir primeiro para o espanhol foi publicado em espanhol depois traduzir para o português foi publicado em português nesse livro fundamentalmente a primeira publicação foi em espanhol tá no qual eu falo da presença da visualidade no Brasil no século XIX no modernismo porque uma questão é o poema visual naquilo que é poesia visual e a outra é a poética da visual e que é aí que entronca com o barroco e nesse ensaio eu falo olha o barroco é nosso está aí desde sempre faz parte do nosso modo de ver tanto é o nosso modo de ver que tem poemas com grande percepção de visualidade ao longo da história literária pronto então eu acho que isso responde a essa questão tá o barroco pra mim é um estado do falar aqui na nossa cultura então é meio que não dá pra fugir dele tem gente que consegue deve ser difícil eu não só resolvi não não tratar de ir pra outros apesar de eu ter vivido tanto tempo no exterior eu resolvi reforçar isso daí entendeu então eu namoro com o barroco mesmo eu gosto muito e boa parte da minha poética tem a ver com o barroco mas não com o neo-barroco ótimo Horácio e encaminhando pro fim após você ter publicado vários livros de poesia ter construído uma obra acadêmica ter ingressado em movimentos sociais viajou pra vários países foi professor em vários países falando de uma maneira ampla que pode englobar obra e vida o que você ainda gostaria de concretizar? olha tem umas coisas que eu estou daqui a alguns anos eu vou me aposentar eu estou com 33 anos de docência entre três países certo? Estados Unidos México e Brasil eu já dei meu recado continuarei dando mas eu estou com vontade de fazer outras coisas primeiro que eu preciso deixar de ser preguiçoso e organizar minha obra ela tem que ser minimamente publicada eu não sei eu estou pensando o que fazer porque como não dá pra publicar então é melhor talvez fazer pela internet não sei e vamos lá isso é um trabalho segunda coisa é que eu tenho um projeto faz tempo de fazer certas traduções de coisas que não estão traduzidas e são do espanhol eu não sei se é um caro porque vai dar um trabalho do cacete entendeu? que vai consumir muito tempo tem livros fundacionais sobre a América Hispânica escritos no período do século 16 e 17 não existem em inglês e é uma vergonha é uma vergonha é uma vergonha que eles existam em inglês por exemplo que é uma língua muito mais distante com uma realidade diferente essa realidade que eu estou falando é uma realidade muito mais próxima de nós mas nós não lemos a não ser aqueles que se dedicam a estudar literatura escolar-americana porque querem porque se sentem chamados porque bem nossos circunstizinhos para dar aula no mercado do ensino espanhol no Brasil que é muito maior do que os portugueses na América Hispânica ou em qualquer lugar certo? e crescente são tipos de base mesmo que não estão traduzidos e tem pelo menos um deles que eu quero traduzir e eu não vou falar qual e é longo vai dar muito trabalho e o que mais que eu posso dizer na medida do possível eu vou continuar falando você entendeu? vou continuar dando meu recado eu não estou cansado de dar meu recado eu já podia mas não estou e é bom se for ouvido tanto melhor Horácio para a gente finalizar essa edição gostaríamos de convidá-lo a ler um poema seu me convidar é um poema ou não? eu esqueci desse pedaço aí deixa eu ver o que eu tenho por aqui vamos lá o livro Bermini é por acaso hein vamos lá estava falando da Ana Aterli abri em Paisagem 2 que está dedicado a Ana foi escrito na Beneficência Portuguesa de São Paulo no dia 4 de dezembro de 2008 que se chama Paisagem 2 sentado nesta berger de curvin sinto o poema chegar com ainda menos urgência do que parece condensarem-se as nuvens sobre a paisagem que se descortina deste hospital debruçado sobre a mais insípida autopista ou avenida de fundo de vale que cada cidade tem as suas características é mais do que natural e Dubai e Oslo só se encontram por terem topônimos bisílabos e tais artérias são o próprio desta na qual por bem nasci e na qual se me for dado imprimir sobre o meu devir bizarro a vontade minha e de morrer e talvez em algum espaço medical como este e sempre na observação de plumbias vastas nuvens que obrigam recordar a proximidade da serra e sua exudação e abaixo o sujo mar por elas responsável pai esquecidisso e insolidário quem nos filia a cada estação e quem nos manda carícias sob forma de sazonais monções mudo de posição como em Apipucos Freire o faria em outra bergera mas não diviso sequer mentalmente nenhum engenho de nome noruega na noite que se acende e sim apenas o estertor de uma cidade nem libertina nem libertária nem escarrapachada em indolentes redes mas que no supino anonimato garante o quociente de cada habitante seu a liberdade de escolha dentro dos limites xadrezes entre prédios e vales e parcos parques e não mais que não se confunda ao simples solaz ao exercício quanto mais da fantasia aqui não cortam os ares de batman a capa nem quasimodo horrendo se esconde em nossa sé e nem rachel watson ou esmeralda belas apeiam-se dos insensantes vagões na liberdade a dia sinto emergir este poema e serão tais nuvens baixas quem o traz e de onde aportará que não da sensação experimentada dia a dia do perviver este espaço dia com dia no fluxo de um rio ao inverso a hibridez do texto corresponde-lhe e a mim e ao desejo de plasmar-me nele e nela e repetir e repetir que a cidade que tudo isto origina será o meu espelho colinado e meus nervos e meu sangue estas luzes que divido mental e realmente agora que a sobrevoo não em res búdico que bem o quisera mas para começar a terminar este registro que ainda tarda as raízes do ficus gigantescas entre as pistas da autobã esperam quem nela se aninhe e ao pé da copa frondosíssima como Buda se ilumine as encostas lá embaixo sulcadas entre bairros de espigões talvez possam sugerir semi aconcáguas aos do montanhismo entusiastas que por aqui transitem e aos médicos o vislumbre da distante cúpula da catedral cujos bronzes estão cobertos por sinábrio o bimbalar mouco de sinos em toque fúnebre que lhes imprima o significado da vida de cada um de seus pacientes velhos imigrantes portugueses mães nordestinas deixadas por seus machos nisseis que se expressam por sorrisos e o significado da minha vida em particular quase um gondoleiro ag neste rialto em pane vestido com esta improvável camiseta listrada de azul e branco e por hora sentado a escrever este poema nesta bergerde por fim impessoalíssima e com os seus olhos rasos d'água como deve ser enquanto reflito sobre São Paulo e sua gente neste pavilhão de funcionalidade hospitalar edificado num barranco íngreme não canion sobre uma artéria aberta ao fundo de um vale coberto por nuvens 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 Obrigado Horacio agradecemos muito Obrigado a vocês Esperamos novidades quem sabe em breve novidades do Saramago todas essas publicações que você comentou muito obrigado Vamos que vamos e aí o